Música Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito, hein? Harry, R.F.A. e o de senhor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Liga pra ela, Dizinho, vai! Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade, oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby! MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai! Baby!